Último episódio, o nosso garoto, o Krakenel, realizou um sonho de criança. Pela primeira vez na vida, ele disputou uma partida de Liga dos Campeões. E pra ficar ainda melhor, o nosso garoto meteu dois gols e a Inter despachou o adversário por 3x0. Hoje teremos sequência de Liga dos Campeões de Série A italiana e saberemos de uma vez por todas se Krakenel vai fazer a temporada da vida dele pra finalmente começar a sonhar em brigar por uma bola de ouro. E já começamos dando uma olhadinha no nosso calendário, tem jogo dificílimo contra a Roma no Giuseppe Miasa. Vamos encarar também o Spezia, esse é fora de casa, teremos o Monza na nossa casa e também em casa a segunda rodada da Champions diante do Tottenham, que é o meu modo de ver, é o time mais forte desse grupo. No caldeirão do Giuseppe Miasa, vamos que vamos pra cima da Roma. E se você tá curtindo a série e é voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, já ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3, no 4 e vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do Krakenel. E olha que são muitos vídeos já disponíveis pros membros, então vire agora, mano, por apenas 1,99. É a mega promoção do YouTube, não tem como deixar um valor menor que esse. É o que eu consegui fazer pra vocês que curtem demais e não aguentam esperar os próximos episódios. Detalhe que a gente tá jogando no mais imersivo e completo patch já feito pra PES 2021. É o Gogol's Patch, o melhor disparado, o que tem muito mais fáceis que a concorrência, o que tem mais de 900 estádios, o que tem todas as ligas atualizadas, imersão de tudo quanto é logo. E também os uniformes tão no capricho tão maneiro, tem a versão 5.0 que tá chegando, que vai vir com uma pá de novidades e a gente vai trazer aqui em primeira mão pra vocês. Dá uma ligada no link da descrição, caso você não tenha um PC pra jogar o patch, tem a opção do melhor option file do mercado. O dito mandou bem, mandou muito bem, é atualizado toda semana e você não pode perder essa boa. Vai jogar o teu jogo no mais atualizado possível, no melhor jogo da atualidade até hoje, que é o PES 2021. E dá um detalhe que tem mais outros patches e option files na descrição pra PES 2017, 2013, EA FC 24, FIFA 23, tem pra tudo quanto é gosto. É o canal que mais traz patches e option files pra vocês. E jogos originais, obviamente, também, pra quem não tem um jogo pra jogar o patch ou o option file. Já vai comentando aí, rapaziada, uma sugestão de novo, visual, porque a gente vai meter um novo penteado. E já começamos embrasado, hein? É gol da Inter de Milão, gol do craquizão. É do garoto, é do moleque Nel. Catuca, catuca, nada, nada, bota a bola na rede. 1 a 0 pra cima do SPESIA. E vai ter mais uma bola na área. Craque Nel tá no esqueminha, o moleque é danado. Se vier uma bola maneira aqui, a gente catuca pra rede. Tirou a defesa. Volta de novo, o craque tá sozinho, ó. Vão cruzar, vão meter na área. Vão tocar pro pai. Tocarão pro pai, ajeitou na canhota e a sorte tá com ele. A sorte tá com o moleque. É gol da Inter de Milão de craque Nel. De novo ele. No talento, na habilidade e também na sorte com o zagueiro que evitou o gol também. Vamos ser sinceros. Eu acho que o goleiro não ia pegar essa parada, hein, mano? Ia ser gol do mesmo jeito. E tamo em busca do nosso primeiro hat-trick na Itália. O SPESIA tenta voltar pro jogo. Tem jogadinha ali na linha lateral que a Misa 17 meteu na bagunça. Ih, rapaz. O Lukaku ali passou raspando, hein. O Lukaku deve ter renascido. Ou ele tá muito velho e os caras venderam ele pra um time mais tranquilo. E eu tô igual um imbecil, véi. Nossa, eu tô até agora falando SPESIA. Por isso que eu sou muito burro, mano. SPESIA não. A gente tá jogando contra a Roma. SPESIA é o próximo adversário. Agora me diz o que que veio na minha cabeça pra eu falar que a Roma é o SPESIA. Eu sou muito idiota. Tem contra-ataque. Krakenel vem na pegada, hein. Alex Sanches meteu essa pro Kraken. Já dominou o botão na frente. A zaga da Roma. Afasta o perigo. O Rui Patricio dá uma patriciada ali pra frente. Tá, vamos lá, Krakenel. Segunda etapa rolando. O garoto tenta sair aqui. Marcação tá em cima. Ele só protege no corpo. Vai, Krakenel. Ajeitou ali. Trouxe ela pro meio. Ah, tá... Ah, meu filho. Devolve pra mim, cara. A gente fica correndo igual um mongol ali pra depois ver o maluco fazer um passe desse. Tem jogada. Vem o time saindo. Vamos que vamos. Alex Sanches passeando. Krakenel também na pegada. É agora. Bora pra cima, Kraken. Bora pra cima, o elástico ali no vento porque ninguém chegou. Mas ele consegue o cruzamento pro chileno que perdeu o gol. Fim de jogo. Vencemos a Roma e não o Spezia. 2x02 o Krakenel. Vamos arrebentar agora no próximo jogo. Figue firme, mano. A gente tem que realmente jogar muito nessa temporada. Se quisermos tentar chegar ao menos ao G3 nessa temporada ou na próxima. Do bola de ouro. Só bora então agora sim encarando o time do Spezia. Bola tá rolando, véi. Mas eu achei que na... É fora de casa, né, véi. Então, vá. Vamos seguir na pegada. Se o time manter aquela formação ofensiva, a gente ganha. Agora o problema é que o treinador tá metendo uma retranca quando a gente não joga no Giuseppe Meaza. Aparentemente o time tá mais ofensivo sim, ó. Treinador mudou o esquema. Ainda bem. Tem bola pro Kraken. Linha de fundo. Aí o Camisa 1 deles. Deram a número 1 pro maluco. Cara, fica muito louco, né. Rumo a estralato depois que você começa e vai passando as temporadas. Numeração aí das seleções dos times ficam cabulosas. E aqui, boa jogada ali, ganhando no físico e tocando pro Lautaro. Só vem. Tô contigo, irmão. Quis abrir essa jogada. Tá de caô comigo, hein. Mandou ela por baixo. Krakenel. Eu quase desmaiei o repórter ali. Erramos feio esse chute. Ah, moleque, né. Traz essa, garoto. Já pediu, já dominou. Olhou pra frente e solta o foguete. E bota o goleirão do Spezia pra sujar o uniforme. Olha só a qualidade da torcida ali, mano. Que maneiro, velho. Olha só os repórteres. Isso aí são os gráficos do Google's Pet. Qualidade aprimorada, irmão. Luminosidade e vários outros detalhes que deixam muito mais realista. E ali nessa bola a gente meteu a braba e quase assistência. Três horas, ó. O pai aqui tá ficando sozinho, mas não tocam. Não tocam. Agora o craque ajeitou. Puxou na canhota. A bunda do zagueiro. Tirou o nosso gol. Camisa 24. Meteu o bundão na frente. E salvou essa. Vamos lá descanteio. Metei ela forte na bagunça. Que cruzamento do Krakenel. Ah, essa assistência, cara. Hoje tá doida. Não tá saindo, mas tá passando muito perto. Embora lá tem craque. Vamos lá, garoto. Carrega essa. Acompanha a jogada. Dois, três. Marcando ele. Só protegendo. Chamou. E funcionou. A tabelinha acontece. O craque ajeita. Olhou na canhota. No pé da trave. E ainda bateu na zaga. Não foi no gol, mano. Por um puro azar. Mas boa jogada individual aí do craque. Depois está belando. Achando o cantinho, né? A brecha pra conseguir o chute. Mas ela pinga na trave. E aqui a gente vai pra mais um escanteio. Bota bagunça, craque. Mete bola, garoto. Segunda trave agora. Defesa do Spade afasta. A gente segue pressionando. Mas tá 0x0 por enquanto. Zagueirão indo pra frente ali, ó. Vamos, 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 vamos. Bora. Tô contigo. Isso, isso, isso. Vai, craque. Dois marcando, três acompanhando. O craque Nel na linha de fundo. Dominou, rolou pra trás. É nessa pegada. Cruzamento fechado. Mais um gol perdido. Como que pode ter mais essa chance, craque? Ei, ei, ei. Bota na frente. Já era. Vem o goleiro saindo. O craque Nel de cobertura. Ah, golação. Gol do time da Inter, do craque, do garoto, do artilheiro. Talento puro craque Nel. O nosso primeiro gol de cobertura na série. Acredite se quiser, né? Normalmente a gente não faz esse tipo de jogada. Agora deu certo porque normalmente ele era ponta direita, né? Na ponta direita a gente nunca sai cara a cara com o goleiro. Saímos agora. Ele veio quente. E o chumbo. O chumbo é dentro da rede. Ih, caramba. O Daronco tá pitando aqui, ó. E vai me meter um cartão amarelo. Eu já tenho uma treta com o Daronco desde os tempos lá do futebol brasileiro. E eu acho que nem pegou, mano. Eu fui realmente, mas o cara desviou. Não tocou nele. O juizão foi lá e me meteu um cartão amarelo. Vai ter uma jogada ali. Vamos ajudar a defesa agora. Já nos acréscimos são três minutos. Só manda. Vamos, vamos, vamos. Bora, time. Capricha, craque. Mete bola ali. Vem, vem. Tô contigo, Tio Han. Caraca, velho. Boa. Tá, tá funcionando. Vai ter mais um ataque. Tá marcado por três. Ah, natureza. Tá de boa, mano. Craque Nel de novo balançando a rede, metendo um golaço contra o Spezia. Aquela cavadinha de categoria. Subindo então na tabela. E olha só, o Dinezi tá surpreendendo. Única equipe 100% e única invicta ainda no campeonato. Tá com 12 ali. A gente pulou pra segundo. Tamo no bolo. E a Roma tá numa fase, hein. Não venceu ainda. Só um empate. Vamos lá, então, molequeada. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando pra cima do Monza. Terceiro jogo aí da Liga Italiana. O próximo é contra o Tottenham. E é Champions. Obviamente, né. Tottenham é da Inglaterra. Jogada, time. O pai acompanha. Craque Nel no esqueminha. Passou batida, hein. Vai de novo. Tô contigo. Só abre esse jogo, irmão. Isso, garoto. Vem pra cima, craque. Partiu pra finta. Falta nele. Daí. Daí é meio gol pra craque Nel. Carequinha barriguda ali. Já marcou a falta. Craque Nel, hein. Mano, capricha, craque. Capricha, craque. É gol da Inter de Milão. É gol da Inter de Milão. É do garoto. Sem cobrança de falta. Mais um gol de bola parada com a camisa da Inter, hein. A gente vai fazendo um show, cara. Todo jogo tem uma falta. Ou é gol ou quase gol. Tá demais esse moleque. Bora, craque. Carrega, moleque. Bom passo ali. Tô contigo. Na linha de fundo vem, moleque. Cruzamento perigoso. Esse goleiro tirou da cabeça do Tio Han. E vamos lá. Segundo tempo. A inversão ali não funciona, mas acabou que sobrou pra gente mesmo. E vai, time. O moleque dispara nas costas do zagueiro. Vem mais um marcando. Segurou. Vamos pra cima. Entorta pra lá. Vai na linha de fundo. Consegue o cruzamento. Não. Não. Não sai a assistência. Impressionante, velho. Tá desde o último jogo a gente deixando os caras ali na cara do gol. Seja encabeçada, seja desse lance ali no pé mesmo. E vamos. Ah. Errei, mano. Jogada ali é boa. É maneira. É promissora. Só carrega. Mete na bagunça. Tirou a defesa. E a sobra? A sobra é da Inter. Aí o Krakenel. Já ajeitou. Bateu. Colocado. Explode na orelha do zagueiro. Fim de papo. Vencemos. E com mais um gol do moleque. Decidivo em todos os jogos até aqui. Fizemos dois no primeiro. Um no segundo. Mais esse no terceiro. Um de cobertura. Um de falta. Mano. Tamo bem eclético. Só falta meter um de cabeça. Com isso assumimos a liderança no saldo de gols. Gols feitos, cara. A gente tá perdendo no saldo pra Juve. Mas tivemos o confronto direto contra eles, né? Então estamos à frente por isso. O Milan também tem dois. A Udinese é a mesma coisa. Olha só esse início, velho. Estamos a dois pontos do oitavo colocado. Nono colocado. Sétimo, aliás, né? O Napoli. Tá tudo embolado ali. De olho na Champions. Olha só nosso grupo. É o duelo pela liderança. Tanto o Tottenham quanto a Inter venceram a primeira rodada. Então vamos lá, Liga dos Campeões. Pra gente continuar na grande fase aí pela Inter. E começar a se destacar realmente, né? Pra chamar a atenção de mais times europeus. Vamos que vamos. Começa bem. O time já tentando abrir espaço. Tottenham goleou o esporte na estreia por 4 a 0. Então é um time que também tá muito bem. Tem jogada, tem cabeçada passando por cima do gol. Uma chance ali, mano, de ouro. Olha só essa jogada. No segundo tempo. A enfiada de bola foi maneiro. O Alex Sanches também mandou bem, né? O cara que cabeceou ali o Salianoglu, que errou tudo. Bora aí, Inter. Tá faltando um pouco de cracknel nesse jogo, hein? Moleque passou. Ah, o Sanches. Acerta o passe, Sanches. Ia sair na cara do gol, moleque. Mais uma pra Inter. Ó, o passe quadrado do Salianoglu. Bola no Sanches. Será que chega? 38 anos de idade. Chegou, tocou pro moleque. Pedi a bola errado. Eu errei. Não era a hora de pedir esse lance. Vai mais uma, crack. Bota essa jogada. Tem enfiada de bola ali. Hum, deu bom, deu bom, deu bom. Deu cracknel. Passou do primeiro, mas tinha o segundo pra travar o chute do moleque. Vamos ter escanteio. O jogo tá acabando. Mas a gente tá mais perto do gol no jogo inteiro, né? Olha só. O goleiro não ia pegar, cara. Ia morrer lá no cantinho. Galera toda na grande área. Todo mundo se movimentando. Vamos ver qual é da parada. Tira de suco o goleiro. Sobra mais uma. Crack. No crack. Ajeita. Ajeita, crack. Toca de prima. Isso, time. Isso. 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 Inter. É gol. Da Inter de Milão. Do Clássens. É só tocar. É só tocar. Vai tabelando. Olha o Clássens. Meteu uma letra. Recebeu na frente. O capitão, eu tô doido pra tirar a abraçadeira dele, né? A gente treinou a liderança pra isso. Mas o Clássens ali, agora mostrou respeito. Mas ainda tem jogo e o Tottenham chega nessa bola de linha de fundo. Cruzamento. Cabeçada. Passa pra fora. Tem mais chegada dos caras. Juizão vai deixar mais um lance. Moleque Nel vem pra grande área pra ajudar a zaga. De olho no lance. Não complica. Tem tapa ali. Tem bola chegando. Afasta. Cara, sobra só com os caras. Ó o Moleque Nel. Moleque Nel se atira. Mostra a vontade. E acaba o jogo. Vencemos mais uma. Só vitórias hoje. Só esse jogo que o Crack Nel não balançou a rede. O restante a gente meteu gol em tudo. Situação nossa agora ficou muito boa. Dá uma ligada nos jogos. Meu Deus. O Bayern meteu 3x0 no Barça em pleno Camp Nou. E tem mais times fortes ali. De repente um dia a gente joga pelo City, pelo Real, pelo Barcelona. O Real nem tá, hein, véi? Ah, tá sim, ó. E tomou 4x2 do Arsenal. E com essa vitória a gente assume a liderança. Como eu tinha dito no primeiro episódio aqui na Champions, o Nordsland realmente é o saco de pancadas. Tomou mais uma goleada. Agora 4x0, já tem saldo de menos 7 e amarga a lanterna. Nossa temporada tá muito perfeita por enquanto. São 11 jogos, 11 gols. Média de 1 por partida, além de ter dado ainda uma assistência. Já temos 162 gols na carreira, 280 partidas. Tem mais sequência, tem mais campeonato italiano, mas tudo isso no próximo episódio. Esse é o Google's Patch, o melhor e mais imersivo patch já criado pra PES 2021. É vendido na Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. Dá uma pesquisada aí se você não conhece, ela é tipo mercado livre. Você tem toda a segurança de comprar na maior plataforma. Dá uma ligada aí nos links, todos os links que estão sendo vendidos aqui abaixo são pela Hotmart. Então tem essa segurança em todos. Só o PES 2013 que é vendido via WhatsApp, mas também tem toda a segurança dos parceiros lá do PES 2013 BM PES. Tamo junto, manos, e até mais!